Cancelar agendamento Pix. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro tudo passo a passo para você cancelar, deletar o agendamento Pix que você fez na 99Pay. Nesse vídeo eu mostro tudo passo a passo. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então vamos lá. Galera, já estou aqui no aplicativo da 99 e vou clicar aqui embaixo em 99Pay. Então já cliquei aqui no aplicativo da 99, 99Pay. Agora você vai escolher a opção de área Pix. Clicar aqui em área Pix. Então aqui ele mostra opções como transferência via Pix, Pix Copicola, LR Code. Então as pessoas estão tentando buscar aqui como cancelar, mas não está aparecendo o agendamento Pix. Como é que faz para aparecer, Léo? Você vai clicar aqui em cima, nesse ícone. Aqui é seu histórico de realizações de Pix. Então vai aparecer os Pix que você fez, inclusive o agendamento que você fez. Nesse caso aqui está agendado para o dia 6 de maio, R$10. Léo, como é que eu faço para cancelar? Fiz um erro, não era para agendar. Só clicar em cima desse agendamento e clicar aqui embaixo em cancelar pagamento. Vai confirmar. Vai digitar a sua senha de 4 dígitos. E pronto, galera. Agendamento Pix cancelado. Conseguiu? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Beijo, abraço. Fique com Deus. Valeu, galera.